Pessoal DJ Piloto da 011 caralho comandando tudo porra 1 no 5 as SP hoje vai te pôr com a mamã 1 no 5 as SP hoje vai te pôr com a mamã É atrás do checkmate que hoje eu vou te judiar É atrás do checkmate que hoje eu vou te judiar Checkmate, checkmate, checkmate Checkmate, 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 checkmate Would you be me? No baile do P.E.K.K.A Ela só pensa em mamar Vem me mamar, me mamar, me mamar Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem me mamar, me mamar, me mamar Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem me mamar, me mamar Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem me mamar, me mamar Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem me mamar, me mamar Vem boqueta, boqueta, boqueta Vem me mamar, me mamar Ela no becu Ela no becu me esperando Ela com a buceta aberta e com a piroca eu vou entrando Ela com a buceta aberta e com a piroca eu vou entrando J7W, toma pra lutar e a porra E aí E aí E aí E aí E aí